Conheça as sinalizações audiovisuais dos NoBreaks da linha Ative. Neste vídeo, falaremos sobre as principais sinalizações audiovisuais que ocorrem nos NoBreaks da linha Ative quando estão em modo rede ou bateria. Para começar, vamos falar sobre as sinalizações que acontecem em modo rede. Sobrecarga O NoBreak sinaliza sobrecarga em modo rede quando a potência suportada pelo equipamento é excedida. Note que o LED verde e o vermelho piscam de forma alternada e o alarme sonoro é acionado até que a saída do NoBreak se desliga, após um minuto. Falha crítica A falha crítica pode acontecer nas seguintes situações. A primeira delas é quando há um curto-circuito na saída do NoBreak e a sua saída é desligada imediatamente. Isso acontece quando há uma falha ou um curto-circuito no produto conectado ao NoBreak. A segunda, a falha crítica acontece quando o usuário conectou o NoBreak a uma rede elétrica diferente da tensão especificada no manual. Por exemplo, conectou o NoBreak com tensão de 110 volts em uma rede elétrica de 220 volts. Neste caso, o NoBreak deve ser desconectado da rede elétrica imediatamente. Nessas duas situações, o LED vermelho fica aceso e o alarme sonoro soa de forma contínua. Sobretemperatura Quando ocorre um aquecimento interno, o NoBreak entra em proteção e sinaliza através do alarme de sobretemperatura. Essa falha pode ocorrer em duas situações. Na primeira, o NoBreak está desligado no botão Liga ou Desliga, mas conectado à rede. O LED vermelho pisca a cada meio segundo e não há aviso sonoro. Na segunda situação, o LED vermelho pisca e o aviso sonoro é emitido a cada 0,25 segundos, até que a saída do NoBreak se desliga. Bateria com capacidade reduzida O LED amarelo e o vermelho piscam alternadamente assim que o NoBreak é conectado à rede elétrica, indicando que a bateria está próxima do final de sua vida útil. Agora vamos ver algumas sinalizações que acontecem em modo bateria. Fim de autonomia Quando a bateria se aproxima do fim da autonomia, ela já não tem mais carga suficiente para manter os produtos conectados ao NoBreak energizados. O LED amarelo e o vermelho piscam e o alarme sonoro é ativado. Essa condição é executada durante 5 segundos e logo após o NoBreak é desligado. Sobrecarga A sobrecarga em modo bateria ocorre quando a potência suportada pelo NoBreak é excedida. O LED amarelo e o vermelho piscam de forma alternada e o alarme sonoro é acionado até que a saída do NoBreak se desliga, após 1 minuto. Fique por dentro de nossos conteúdos técnicos. Inscreva-se em nosso canal e ative o sino de notificações. Até mais! Inscreva-se em nosso canal e ative o sino de notificações.